Bem amigos do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo e eu vou explicar para vocês um erro que está acontecendo com muita gente Que é o seguinte, a pessoa chega no final da etapa e não ativa E isso é por quê? Por causa do início Vocês estão vendo aqui essa igreja aqui, que é a última etapa que eu fiz E eu ativei a missão, a próxima etapa aqui Mas se vocês olharem aqui para o lado esquerdo da tela, vocês estão vendo que está escrito Start, o início, Big Land Isso significa o quê? Que eu tenho de começar em Big Land, não de onde eu parei Eu parei aqui, eu parei aqui nessa igreja aqui, que é onde a missão pediu para eu ativar a última etapa Que eu vou até mostrar para vocês aqui Dá uma olhada aqui, ó, vá até a igreja E aqui eu tenho de começar em Big Land Eu não posso começar de onde eu parei, você entendeu? E aí você faz todo o caminho, faz todo o processo E aí quando você chega lá no local, não ativa a missão E tem gente que já me falou que tentou cinco vezes e não conseguiu Então vocês estão vendo que ali no Start está cinza Eu vou para Big Land, deixa eu ir no mapa aqui Então você, por exemplo, nesse caso, Big Land está aqui Então o que eu faço geralmente? Aqui tem uma, ó, tá vendo? Tem uma coisa bem próxima É... Travel 2 Desculpa que está em inglês, tá, pessoal? Ó, ainda não ativou, ainda está cinza Então Big Land é por aqui Então vamos correr para cá Aí, ó, tá vendo? Agora eu estou em Big Land e ficou verde Então agora sim eu posso começar a missão daqui para ir até um motel E aí sim vai funcionar Entenderam? Então se você gostou do vídeo, dê um like e se inscreva no canal Eu estou trazendo todos os stories aqui sempre, toda semana Até a próxima Tchau! Tchau!